E aí minha gente, hoje eu tô pegado aqui na limpeza aqui da roça. Já tô limpando aqui essa parte de cá, limpei agora essa ponteira aqui, essa pileira. E falta mais uma, duas, três, quatro carreiras. E essa aqui foi a primeira roça que eu plantei, no primeiro terreno que foi arado. Ali já tá tudo plantado, só que ali a gente precisa limpar ainda não, ali não nasceu o mato rápido não, meu irmão plantou ali. Aí já tô limpando, essa foi a primeira roça, a gente tá trabalhando no outro terreno, no segundo terreno, lá que foi arado. Lá a gente tá começando a plantar. E essa aqui como foi o primeiro, já nasceu bastante mato. Mas vou mostrar aqui a vocês como é que tá. Aí tem o feijão, que é o feijão preto, a macaxeira e o milho. O milho tá bem bonito, principalmente aquela parte debaixo do milho, tá bem bonita. Sem adubação nenhuma. Aí aqui tem a macaxeira e o feijão. Aqui no meio tem uma carreira de feijão. Uma carreira de macaxeira ali e outra aqui, do outro lado. E assim que eu plantei, ele não levou nenhuma chuvada em cima. Plantei minha máquina, a máquina não cobre bem a terra, né, do feijão. Aí passou o quê? Passaram uns 10 dias de sol. Eu pensei até que não ia nascer, mas a terra que tava um pouquinho molhada ainda nasceu. Nasceu um bocado. Uns morreram no sol. Aí agora voltou a chover, faz o quê? Uns 3 dias que choveu, a terra molhou de novo e tá bonitinho, ó. Como tá bonitinho. Isso aí, no feijão. Esse é feijão preto. E aqui também tem a macaxeira. E tá bonito também. Tem a macaxeira e aqui na cova da macaxeira também tem mais uma cova de feijão. E aqui no meio tem uma carreira de feijão ali. Tá bom trabalhar hoje que tá nublado. Mas tá bom. Se chover aí, a parte ruim. Se chover é bom porque tá prestando de chuva, né, pra lá rua. Mas se chover, tá nublado, é ruim porque não fica bem ruim, não. O mato não morre direito, mas... Aí, se vir em chuva também é bom pra lá rua. A parte aqui como tá bem bonita. Esse meio que tá bem bonito. Aí limpando ele agora, chegando no termino aqui no outro dele, aí ele cresce rápido. Aqui, essa é a macaxeira que não é assim, não. Por isso. Essa raminha aqui, mas... Mas já atrapalha essa rama. Ela enrama no pé de lavoura. Quando a gente tá limpando, aí puxa e quebra. Principalmente no pé de milho. Tem bastante dela por aqui, ó. A macaxeira já tá sufocada aqui no mato. Mas sempre aqui não tem dois pés, ó. Aqui nasceu dois pés. Esse daqui eu tiro. Fica mais... Mais folgado. E um pé só fica melhor. Porque ele... Já fica mais... Mais liso. Aí engrossa mais. Amanirro tudo. Tem gente que... Prefere cortar. Tem gente que deixa. Meu irmão vai cortar. Tudo aqui. Se eu fizer dois. E eu deixei um. Geralmente eu não faço isso não. Esse ralhamento não. Mas... Às vezes tem muito pé. Às vezes nasce três, quatro pés de manívo. Três, quatro pés de macaxeira e não é manívo só. Aí... Eu gosto de pirar. Deixar pelo menos dois. É uma perninha assim no meio, ó. Eu também farrapou muito. Por causa do sol. Uns pés morreram. Deu uma estiada aí bem grande. Deu uma estiada aí bem grande. Se puxar, quebra o pé de milho todinho, ela vai subindo no milho, depois para acabar com ele de pente. Eu vou subindo nessa carreira, olha o tanto de mato que tem, limpar, porque senão a lavoura tem um mato que não dá restado nenhum. Esse aqui tem, olha quantos pentei, quatro, um, que eu deixo mais bonito. Esse aqui eu bato ele e afasto para ele não pegar nenhum. Essa é uma carreira que eu plantei, ela praticamente sem cor, nenhuma. Aí agora que eu estou botando uma terrinha juntinho dela para ficar uma corjinha mais bonita. Ele bateu no mato assim, olha, e aí ele solta a terra e se chover ele não pega mais nada. O peijãozinho também chega uma terrinha nesse, é o melhor. É um tuco. Olha como está bonitinho essa. Aqui tem dois, eu vou tirar um. Um só já é suficiente. E agora ela vai sair com toda a força essa macaxinha. Agora vou limpando por aqui. Tem essas carreiras aqui ainda para eu limpar. Mais rapidinho limpa, é um trabalhinho. Não é pesado não, é maneiro. E hoje está bom que sol. Bem nublado. Não está chovendo, chovendo também quer rir de limpar. Mas estando assim nublado, é bom que sol para trabalhar. Pronto pessoal, hoje é dia de limpeza. Já limpei lá a roça de milho. É aqui, atrás de pé de jaca, ela está limpa. Milho e feijão preto e macaxeira, né? Aí vou limpar agora o amendoim. Eu vou mostrar logo aqui a vocês uma planta de amendoim mais nova. Eu vou mostrar aqui. Já fiz esse plantio assim. É todo no mesmo tempo. Essa aqui eu fiz de canteiro. Que nem tipo batata doce. Porque na hora de arrancar, ele fica melhor. Eu nunca fiz assim não. Esse ano eu experimentei. Vou ver se na hora de arrancar dá menos trabalho. E tem essa aqui também, olha. Esse aqui, ele é do amendoim pequeno, aquele pequeninho da filha. Esse aqui é daquele gigante que eu tenho a semente. Mas aí acabou a semente, plantei essa parte e acabou. Aí eu comprei um quilo desse amendoim cru na casca. Aí plantei ele. Plantei com quatro caroços em cada cova. E teve, a maioria não nasceu, olha. Tá tudo falhado, né? Plantei essas covas bem juntinhas. Tem um aqui. Aqui no meio tinha outra. Não nasceu, olha. Esse nasceu. Esse aqui tá nascendo aqui. Esse não nasceu. Aí esse nasceu, olha. Tem uns que tá nascendo ainda. Não é uma semente boa não, de nascer não. Aí eu vou guardar dele agora. Quando a gente colher, eu já guardo a semente. Aí é uma semente garantida, que nasce bem. Mas essa semente que vem comprada no mercado, elas nascem com arrapano. Não nasce bem não. Não sei se é porque é colhido em máquina, essas coisas aí que quebra a semente. Aí esse aqui, Itabondo não tá aí já não. Tá nascendo os matos. Mas Itabondo aqui há uns dez dias. Tá vendo Itaís também. Hoje eu vou limpar o de lá. Tá um dia de sol. Tá um dia de sol hoje aí tá bom pra limpar mato. Porque um pano mato no sol ele morre. Essa aqui é a última limpa do amendoim. Um pano. Agora. Aí já tô livre de amendoim. Agora é só esperar colher. O amendoim é bem simples o plantio dele. Não tem assim, não tem nenhum tipo de adubação nesse amendoim. E vejo como ele tá bonito. Amendoim. Eu gosto de plantar o amendoim por conta disso. Ele não precisa muito. Trato. Já tá. Já tá soltando aqui ó. Isso aqui ó. É onde vai sair o amendoim. Essa pontinha aqui ó. Aqui já saiu outro aqui que já pegou. Deixa eu mostrar aqui ó. Já tá criando um amendoimzinho novo. Ó. Deixa eu enterrar ele de novo. Tá começando a criar agora. Quando ele começa a floreir assim ó. Ele bota essas florzinhas amarelas. É que ele tá começando a criar amendoim. Ó o vem vem. Ele nunca mais tinha visto o vem vem por aqui. A gente tira esses matos aqui com a mão que nasce no tronco dele lá. Aí pronto com essa limpa agora. Churrando agora. A terra molhadinha. Ele vai dar muito bom. Aquele dia a gente tá colhendo amendoim aí pra comer cozinhado. Torrado. Aí depois que ele cria. Que ele vai ramando aqui ó. Aqui ó. Ele vem ramando. E vem colando no chão. Soltando. Cada junta dessa aqui ele solta. Esses brutos com amendoim. Aí a gente não pode tá limpando mais não. Porque no momento que a gente passar a enxada por baixo corta. Essa aqui é a última limpa dele. Se nascer mato depois. Aí vai ter que ficar no mato. Porque não dá pra passar a enxada mais não. Aqui que pé de mato nasce. Aqui já tá limpa. Esse aqui foi de canteiro. Vou mostrar aqui a vocês agora como é que tá o resto. Pra terminar o vídeo que minha irmã vai pra casa. Porque o sol tá muito quente. O sol tá muito quente. E ela tem as coisas dela também pra fazer em casa. Olha como tá. Vou limpar todinha essa plantação. Essa aqui não foi de canteiro não. Essa aqui foi no chão mesmo. Tava sem tempo. Aí plantei diretamente no chão. Tá bem bonito também. Precisando da limpa. Esse daqui ainda é melhor de limpar. Só passar a enxada por aqui ó. E limpar. Quando for de tarde esse mato tá todo morto. Aí pronto. Fica bem. Hum. Aqui o de canteiro. Como tá bonito. E esse foi aqui mais um vídeo gente. Mostrando. Cuidado aqui com as plantações né. Com amendoim. O milho lá embaixo tá bem bonito. Aqui dá pra ver um pouquinho dele. E espero que tenham gostado aí do vídeo. E. Se Deus quiser logo logo a gente vai tá colhendo amendoim daqui. E milho também. Feijão. Macaxeiro. O que tiver. O que a gente plantar né. O que a gente plantar. A gente colhe. Se a gente plantar o bem. A gente colhe o bem. Se a gente plantar amendoim. A gente não vai colher batata não. A gente vai colher amendoim. E espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser gente. Tchau e um abraço.